Fala pessoal, sou Cleiton do canal do Tec Vou começar mais um vídeo aí Seguinte Elevador aí BMW 328 Já mexi na suspensão desse carro Bastante coisa pra fazer aí Motor aí, seis caneca em linha Algumas peças já foram desmontadas Da suspensão, amortecedores Tá ali ó Na moça A gente já tá fazendo a substituição E chegou aqui também As peças dele Aqui ó Nas caixas Os amortecedores Tá aí ó Stag Dumper Technology Tudo importado aí Os amortecedores Aqui Todos os braços Deixa eu ver a marca Aqui nem tem marca não Vamos ver Não tem marca Mas aí chegou todos os braços da suspensão Terminais da direção também chegou Os braços curvos inferior Chegou aí ó Bieleta Bieleta E o que mais aqui Coifas Essas coifas aí devem ser do setor Coifas Coifas Aqui chegou os coxins Coxins do amortecedor Coxins bem leve Bem leve mesmo Material bacana Os coxins Aqui tem uns Com certeza deve ser do Da Esse tampão aqui deve ser do amortecedor Creio eu Vamos ver aqui É Ou não Ou é tampão lateral Tem que olhar primeiro aqui Que tampão é esse E aqui ó Chegou os batentes Parece até que Não tá segurando nada Tão leve Que é Beleza Então é isso aí pessoal Daqui a pouco a gente já vai começar A montagem aí da BM 328 E vocês vão acompanhar aí Tranquilo Diferença aí de um amortecedor pro outro Olha aí Todo sem ação nenhuma Colocou Ficou E olha a diferença desse aqui Olha a diferença Você quase nem tem força Pra poder Forçar ele pra baixo Tanta pressão que ele tem E olha ó Quando você aperta Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Espera aí ó Olha aí pessoal Borbolhando aí ó O óleo Ó Vazando e vazando Muito Bem diferente Do outro Aqui Um dos braços que vai ser trocado É esse braço aí Então Diferença brutal De um amortecedor Pro outro Beleza Os discos aqui Tá uns discos aqui Enferrujados Feio Mas feio mesmo Eles não tão com Com quina Mas tá um disco muito feio Mas aparentemente Tá funcionando normal Parece que é porque o carro Ficou muito tempo parado Né que esse carro Passou por uma lanternagem Nele Então Vamos ver até por baixo Ver se tem mar Que deu uma geral Na lanternagem dele Beleza Pessoal Continuando aí O serviço da BMW É Muita coisinha Pra fazer aí Mas algumas coisas Já tá Tá indo bem encaminhado Ó Braço aqui trocado Terminal da direção Braço inferior Aqui desse lado Trocado Aqui Bieleta Trocada É Deram uma lavada Por baixo dela E ó Como é que tá branquinha Mas ela Dá pra ver Que tem muitos indícios De vazamento aqui Olha aqui Escorrendo Parece ser óleo Aqui Do volante Do motor Ou até óleo Do câmbio mesmo Aqui também ó Vazamento de óleo No cárter do câmbio Então tem Bastante coisinha E do lado de cá A suspensão Tá desmontada A suspensão Do lado de cá Tá desmontada Olha aí Aqui foi trocado Terminal já Trocado terminal E aqui ó O amortecedor Já tá no lugar O braço inferior O outro braço Aqui já vai pro lugar São esses braços aí Esse prato aqui E esse outro aqui Beleza E aqui chegou Pessoal A bomba do Do C5 Tava ruim mesmo Além da bomba Estar ruim O que que tava Com problema aqui Que eu tinha mostrado Pra vocês Essa mangueirinha Aqui tava solta Essa mangueira Tava solta E tava no diâmetro Errada Essa mangueira Acontece o seguinte Deixa eu mostrar Pra vocês Ela tava fora Daqui ó Então ela não passava Pelo regulador De pressão Então o carro Tava trabalhando Sem o retorno Aqui do regulador De pressão Então esse Era um dos problemas Do carro Eu ainda suspeito Essa bobina Tomara que não Tomara que não Mas essa daqui Foi trocada E ela já tava Com muita Ela tava com desgaste Interno Ela fica folgada Então ela começa A dar esse A consumir muita amperagem Então por isso Que fica Começando a ficar Queimado por dentro Os conectores Nesse caso aqui Ainda dá pra usar Não derreteu ainda Tava começando Então fez a ligação Direitinha aí Colocou uma bomba Bacana A gente vai colocar Vamos ver agora A pressão Como é que vai ficar aqui Se vai ficar show de bola E vamos Testar a bobina Ou ver se vai zerar De uma vez BMW Quase pronta Já tá até com roda No lugar já E aí ó Os braços da suspensão Tudo trocado Braço Terminal Articulação Quer dizer Aqui Falta só Terminar de montar A parte de baixo E colocar As coifinhas aqui Desse lado E desse lado Aqui Vim com o peito de aço Pra colocar nele Não esse carro Se eu não me engano Nem tem Nem tem E Creio que nesse carro Aqui vai ser só Isso mesmo E a BMW Já vai tá Pronta aí Pra poder Acelerar Na bichona nervosa E o seguinte Picasso aqui Colocamos a bomba Nele Como eu tava na suspeita Que a bomba Estava com pressão Estava certo A bomba tava com pressão Tava ruim E a bobina Também tá com problema Vou mostrar pra vocês O carro ficou aí Com 98% O carro ficou Antes o carro Pra chegar aqui Na oficina Deu um trabalho Pra funcionar Você não conseguia Manobrar o carro O carro toda hora Apagava Agora O carro pega Normal E acelera O que que acontece Aqui agora Pessoal Ele tá falhando Um pouquinho Um pouquinho Na baixa Antes Ele tava com o retorno Do Regulador de pressão Jogando pra fora Então a bomba Não tava tendo vazão E a bomba também Já tava com muita folga Interna Então a bomba Não tava legal Trocou a bomba Pressão da bomba Agora Se você acelerar o carro Ela vai manter Em 4 bar Mostrar aqui pra vocês Quando você acelera Agora Ela caiu aqui Um pouquinho Pra 3,5 Caiu aqui Pra 3,5 Quando o carro Tá trabalhando Ela fica nos 4 bar E quando você acelera Ela começa a cair E aumenta a pressão De novo Quer dizer o que O regulador Tá funcionando agora Como antes A mangueira do regulador Tava solta Ela não tinha vazão O suficiente Por isso que Pra manobrar o carro Pra andar O carro não desenvolvia Agora O carro falha Um pouquinho Na baixa Pouquinha coisa mesmo Mas eu andei Com o carro na rua Show de bola Só na baixa Que ele Você sente Dando uma tremidinha Vamos ver Com o cliente agora Pra gente providenciar Aqui ó Uma bobina E vai ficar Show de bola Aí no CC Beleza galera E a BMW Daqui a pouco A gente vai baixar E mostrar a parte De cima Pra ver o que Foi feito O Citroën VTR Mais alguns Servicinhos Pra fazer nele Mostrar pra vocês Aqui ó Meio bagunçado O carro Pensa no carro O carro sujo Viu galera Mas foi só Pra segurar Esse caninho Aqui ó Eu vou explicar O porquê Que eu tô falando Isso pra vocês Só pra eu Não tirar a bomba Aí gente Eu gosto De deixar Isso aqui Assim ó Pra você Poder pescar Essa porca De novo E com a guarnição Aqui E com essa mangueira Aqui Isso aqui Fica atrapalhando Então eu coloco Ela pra cá E coloco a marreta Aqui segurando Ela não vai quebrar Nem nada Só pra poder Não atrapalhar Aqui Porque muita gente Usa essa marreta Pra outros fins Pra bater aqui ó Pra poder tirar Igual foi usado Da última vez E já tá tudo quebrado Ó Mostrar pra vocês Isso aqui foi tudo Marretada Que foi dada Marretada Marretada Quer ver mais? Aqui ó Marretada Marretada Aí coloca a chave De fenda E bate O certo galera Mostrar pra vocês É usar essa ferramenta Aqui ó Essa ferramenta Beleza Nossa luz Tá atrapalhando Aqui Coloca essa ferramenta Aqui na tampa Regula ela Acho que assim Vai ficar Caçar um jeito Pra essa lâmpada Aqui que ela tá É isso Na tampa lá Tem uns dentinhos Então você regula A ferramenta Essa ferramenta É universal E você Gira Beleza Então o certo É usar essa ferramenta Aqui E essa guarnição Aqui que eu tava Mostrando pra vocês Essa guarnição Ela vai aqui Embaixo dessa tampa Eu coloquei Essa tampa De volta Aqui Por que? Coloquei ela De volta Aqui porque Costuma que Se você Deixa ela fora Depois Como o tanque Tem bastante Combustível Depois é O que você Tira Você não consegue Colocar ela mais Ou desce o tanque E tira o combustível Pra ele voltar Na posição Eu falei Isso de experiência Toda vez que acontece Isso não Se você tiver Com o tanque vazio Beleza Mas com ele Cheio Dá melhor Então a gente Vai trocar Essa guarnição Tranquilo? E a ferramenta Tem que usar Essa ferramentinha Nada de marreta Como esse carro Aqui não é O quatro portas É só você Tirar o banco Aqui Afastar os bancos Tirar os bancos Que você vai ter Acesso a ele Beleza? Aqui O Celtinha Entrou no lugar Da BM Depois vou mostrar Pra vocês A BM Ela vai voltar Pro elevador De novo E aqui Pastilha batendo Pastilha aqui Tá batendo muito Batendo muito Trocar óleo Filtro Chegou aqui Filtro dele Filtro Evox Marquinha Que eu gosto De usar Ali o Aço Já tá Trocando O O rolamento Já vem Com capa nova Tudo novinho Bacaninha Kitzinho Com retentor E tudo Trocando O rolamento Esquerdo Aqui Beleza? E daqui a pouco A gente volta Com a BM Ela já tá lá fora A gente volta Com a BM Pro elevador Pra terminar O serviço A guarnição Acabou de chegar Aí E aqui ó Veio completa Achei que ia vir Só a guarnição Veio a guarnição E já veio A tampa A tampa Vou mostrar Pra vocês Como é que funciona A ferramenta Aproveitar Aquela Carrinho aqui Pessoal O carrinho Eu não gosto Muito de não Viu O seguinte Passa apertado Aqui dentro Pra mexer com ele E até pra Pilotar A diferença Que é Pilotar Esse daí E o C4 Normal É brutal Por mais que o carro Seja o mesmo Aqui ó A ferramenta É isso aqui Pessoal Tá vendo? Colocou Rodou Bacana Ela tem as travas Aí Olha pra vocês Ela universal Tem as travas Você coloca E roda E aqui você regula Regulou aqui Serve pra qualquer carro Beleza? Então não precisa O pessoal Costuma ficar batendo Aqui ó Não tô falando Que é todo mundo Não Mas tem alguns Mecânico Que fica batendo Aqui Quebra a tampa Toda Então a gente vai montar Guarnição nova Vai ficar show de bola Pessoal Bem aí ó Quase pronta É Nós já demos uma Já deu uma volta nela Ela ainda bate um pouquinho A coluna da direção Ainda tem uns outros Barulhinhos de acabamento Que nós vamos É Resolver Mas ficou show de bola Essa BM passou aí Pra um serviço de lanternagem Pessoal Uma geral mesmo Pintou ela todinha Olhando assim nem parece Mas foi toda pintada E o próximo detalhe agora É revitalizar a pintura Todinha Porque essa pintura aqui Tá nova Saiu do forno agora É O dono deu uma Geral nela Beleza Então tá aí BM com a suspensão Todinha Trocada As peças dela Olha aí Tudo aqui ó E Montou tudo Amortecedor Tudo, tudo, tudo E aqui ó Chegou todas as peças Aditivo Aí pessoal Vocês me perguntando aí No canal Qual o aditivo Que vai pegar No termodensímetro É esse daqui ó Esse daqui também Pega no termodensímetro Uau Você tem como fazer Só a medição aqui? Vai mostrar pra vocês aqui Pessoal Esse daqui é com etileno glicol Nós vamos abrir aqui Pra vocês verem Esse daqui eu vou usar Que eu quero usar No carro à parte Que eu quero usar No Citroën Porque Ele tá passando óleo Lá pra dentro Devido a válvula Então eu quero usar Esse daí Ó esse foi vermelho Ele já costuma ser verde Aí quer ver? Olha aí Vou só escorar o frasco Aqui pra não cair Mas aqui ó Olha pra vocês ver Que ele já bateu lá em cima E ele É bem denso E oleoso Já bateu lá em cima Porque esse é com Monotileno glicol Beleza? Esse é muito bom Mas muito bom mesmo Por isso que eu comprei Ele à parte Eu tô usando muito Com polímero Mas esse daí Eu quero usar ele Em um outro carro aí Pra eu fazer um teste Então No Citroën C3 Então chegou Todas as peças Do Citroën Ó Válvula termostática Depois vocês vão ver Em 700 milivolts Ela não Ela tá oscilando De 900 até 70 milivolts Quem tem que trabalhar Desse jeito É a sonda pré Não após Então o problema Aqui tá no catalisador Porque a sonda A gente já fez o teste Ela tá ok Beleza? Então tá aí o catalisador Ter troca completo Pra gente fazer Substituição aí Do novo uno Ah e outra coisa A combosa ali Ficou pronta A combosa Que deu um trabalho Aí na caixa Mas felizmente A gente tem que passar Por isso Acabou que teve Que voltar a caixa Original Com as peças Novas O dono tinha pegado Uma base de troca Esse negócio De pegar a base de troca Quem sofreu É o mecânico Porque eu tenho Em toda vacalhada No um aí Ó Pegar uma claridade Melhor aqui Seguinte Aqui ó Tem que tirar Essa capa de proteção Aqui Esse defletor Na verdade É um defletor De calor Né E depois disso aí Ó Já fica a amostra Esse catalisador É bem Fácil de mexida Olha pra vocês verem Aí ó Aí vai ter aqui Uns oito parafusinhos Depois que tirou ele Aí é só você Tirar O parafuso Da volta Né Que são esses Acertei mesmo Oito parafusos aqui Depois você vai tirar Aqui embaixo Só na curvinha Que não é soldada Ela tem uma abraçadeira E vai ficar Show de bola A remontada Pessoal Tiramos o catalisador Aqui ó Aqui a gente consegue Perceber uma grande Diferença Do original Para esse daqui Isso é uma Máscara Da marca Mastra Uma marca muito boa Também Mas não é o original A escolha foi do dono Também porque Olha aqui 700 pila Eu acho Custou mais um pouquinho Se eu não me engano Esse aqui 2000 E carqueirada É Então acho que muitas vezes Até compensa riscar Um desse daqui Até porque também Eu nunca peguei Um desse daqui Que eu já troquei Não coloquei original Mas coloquei de marcas Bacana Que ficou a sonda Trabalhando errado Não Entendeu Não pode ficar sem Então é isso aí Agora a gente vai colocar E vai colocar no rastreador Para ficar show de bola O que está acontecendo Nesse carro aqui pessoal Deixa eu ver se eu consigo Abrir o capô dela aqui A moral que é Acontece Esse carro veio de outra oficina Para a gente Veio de outra oficina E está com funcionamento Muito ruim Muito ruim mesmo E Motor V6 E olha aqui Está passando água Passando óleo Para o motor Ó Água Perdão Olha a borra branca E a vareta de óleo Também está do mesmo jeito Se você olhar aqui dentro Olha as marcas Brancas Então o carro acabou de chegar Aqui agora Todo falhando Todo avacalhado Mas o que a gente vai fazer Começar semana que vem Já olhando Tudo direitinho Fazendo os diagnósticos certinho O que está acontecendo aí Se foi junta que queimou Se tem algum defletor de calor aí Que pode estar Aqueles resfriador Trocador de calor Que pode estar com problema Mas vamos dar uma olhadinha E semana que vem Vocês vão ficar Por dentro Dessa Freelander aí Beleza E a BMW Ficou pronta Pronta entre aspas Entre aspas O que a gente vai fazer A gente deu um talento Na Essa BMW Ficou 10 anos parada Galera 10 anos Parada Então o dono agora Está doido Querendo mexer nela Comprou aquelas peças Todas nos Estados Unidos E a gente ainda tem Muita coisa para mexer nela Vai mexer nos discos de freio Que ele pediu Esse foi só um grosso O carro estava muito ruim Para andar mesmo Então a gente vai dar Aquele talento nela Ela vai ficar show de bola Vocês vão acompanhar Mais alguns vídeos dela aí Beleza Pessoal Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Se você gostou Joinha básico aí Você que não está inscrito no canal Esquece não Se inscreva aí no canal Beleza Valeu Tchau